E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí, pessoal, eu não falei que ele era boy. Eu falei que eu não era e era favelado. Se você tá duvidando, você puxa o vídeo e vai lá assistir o Prado. Tá falando até demais, você vai ficar pra trás, porque você tá de touca. Se é sujeito homem, eu também sou. Então não vem pra lavar na minha boca. RimaSoloHD, rapaziada. 3, 2, 1, eu vim de outro mundo, porque eu sou mais inteligente. O nome é submundo, e ele eu conheço frequente. Na verdade, eu vim do inferno, dele eu sou sobrevivente. Não é palavra na boca, eu boto ideia na sua mente. Mas já tem ideia lá, então cê pode vim que nada você vá arrumar. Você é do inferno, eu vim te gasopar. A rima do Prado é sua passagem, paga pra lá. Só que você não traz trabaça. Foda-se o inferno, pois nele eu vou de graça. Você não tá entendendo, eu já acabo. Porque eu sou tipo o Marcos Palmeiro, homem desafiou o diabo. Cê tá certo, parça, mas o Prado te arregaça. Nós não tá na praça, cê tá certo em uma fita. E você até falou que o inferno é de graça. Sabe por que que você é comum? E você apanhou no Zuzuzu? O inferno só as ruas de São Paulo. Paraíse a mente de cada um. Uma sala de um prato. 1, 2, 1. Culpa do alcoolismo. Sabe que hip hop é minha paixão. Chapa o globo, chama o globo. Sobe e fala, rap é liberdade de expressão. Ah, para com isso, sério meu mano, isso me insulta. Quando você vai pisar neste palco e assumir a tua própria culpa. Quando tu para de usar decorada. Porra, parceiro, a rima é ligeira. Grande de novo, a rima do pingo. Tua mente é uma casa que tem goteira. Tá enterrando. O mal do alcoolismo, cê tá sem fim. Mas tu caducas de que ele está ruim. Minha casa laxava e estão pingando em mim. Pera um pouco, eu tô te amassando. Tô acelerando e cê tá retornando. Tá ligado, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. E você tá assistindo como o quadro tá pisando. Porque agora você tá roscando. E eu tô vendo que tá se atrasando. Sua casa tem goteira. Tentei encher o balde. Que da mesma forma os menores vão chegar chutando. Só que na frente cê vai com o polício na deck. E você morre para essa mulher. Você é o balde, você vai chutar. O golpe tá aí, mas solta quem quer. Tem uma vida pra te dizer. Por isso que eu vou exclamar. Claro que é minha liberdade dos pecos. Se você tá igual o prefeito querendo que eu censura. Fora de graça. Que cê não tem o porte. Nem tenta puxar essa rima. Ela foi de suporte. Eu vou fazer a rima que é a mais forte. Você falou de goteira em casa. Trombou o prado da telha norte. Pode fazer na teixote. Cê sabe que agora eu mando um amigo. É o prado da telha norte com a rima que veio lá do ponto frio. Cê veio com a rima do pingo e é o pensado que escutem foi sétimo. O prado da telha norte e o garimado da vila sésamo. Eu poderia até responder, mas eu vou ignorar. Vou deixar falar. Até porque ela falou merda e falou que eu tô querendo até censurar. Ô amiguinha pera, que você tá se vendendo pra aparecer na tela. Eu sou a resistência, vendei a resistência. Semana passada tá no nome da favela. Só que eu também vim na favela. Por isso que agora você já vai entender. Mulher preto e LGBT. Se essa porra aqui não é resistência, eu sou o T. É o telhado da norte, você não é pivete. Quem desabateu teto, nem a norte, é do nordeste. Pode vir você e toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano, hoje que vai jogar sangue. Vou acabar com o tingue só de cacau loucura na roda. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. Eu tenho desistência aí, meu mano. Eu tenho desistência aí, meu irmão. Vai tomar o meu cu, vai pro puto do poço. Ainda sei que tá rico e você tem o puto do bolso. Ó, coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também, meu aliado. Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam. Você foi o primeiro, sem maldade. Você é rima pro dinheiro. Não pago um canão, você tá fodido. Não valoriza o que ele paga. Eu revimenta o dinheiro. Tá de brincadeira, cê acha que é gigante, então tá enchendo minha geladeira Tô vendo o surra, rapaz, é vendo pro dinheiro, tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar, então vai na missão Cê enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome, garanto que eu morro sonho Cê não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque cê sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir Bota o resto do que parte Você pensa realmente, que você é um adversário forte A verdade é não ir crua, quantas batalhas você tem O seu tempo vai morrer, mas o seu tempo vai morrer Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento Falando ainda pesada, e infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande, eu aprendi a mover bom canha Ô rapazão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele E se a carabuza serviu, o boot vai servir também Ô 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 Mas se tu tá com a minha chupa, tu também vai me atacar E a dor que eu desistir, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado, meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu tô corrompido Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão É porque eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, você pega o sangue Tô falando papo reto Eu já tô pegando, eu sou um puzão Tô Bennett, você pega, você pega, você pega Nac выдinho, eu sou Hawai Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral Não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique-pão Aê, cê tá com o meu barrilho, aqui eu faço Por isso eu pego o mar que na sua mente eu embarazo É pique-pau, é pica-pau, esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, senhor acendeiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Não é o meu parceiro, eu falo o pato, o Rio de Janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, pica-paleiro, se liga na moral, seu rap é mau Vindo essa indústria vital, cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carniça Os urubu ficar em volta Aê, cê não tem que eu sou capaz, só a rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubu ficam em volta, da hora na acromisação Que nós é colidiano e o timão volta o beijão Aê, ô, 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 ô Ei, ô, eu pode rir que eu faço frio E dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time, só que eu rimo a vera Mato você no Maracanã, depois em Itaquera Aê, eu tô cumprindo Você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time Muito barulho, cabrinho